Vou gravar aí ó, deixar registrado aí, cidade de São Carlos, São Paulo, tem uma galerinha aí, amigo meu aí, que mora aí, só que como é de praxe né, quando estão passando pela cidade aí não sobra um, foge tudo, você não vê ninguém online, só quando está longe, você vai ver daqui a pouco quando eu passar os caras vão dizer, nossa passou aqui na minha cidade E aí Um pedaço de papel, velho, pra rar do balso Daí os caras vêm achar a gente São 16 horas e 30 minutos, dia 15 de janeiro, 2015 Calor de 200 graus Dentro do calor, velho Tá marcando 35 graus aqui, mas deve estar uns 40 lá fora Araraquara 42, Catanduva 152 caramba, São José Acho que vai dar pra dormir lá em São José Rio Preto, viu Aquele posto lá em frente do shopping lá, acho que lá vai ficar chique A cidade fica pra cá, ó A minha esquerda A minha esquerda Prova de kilow folha Vamos ver se tu, vô, 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 vô Vamos ver se da ciclo数 que Vô, 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 vô.. Vô, vô, vô.